Pessoal, nós temos aqui Emmanuel Macron, o presidente da França E aqui nós temos o General Tchiani, que é o líder da junta militar do Níger E o líder da junta militar do Níger, ele teve uma fala inusitada Onde ele falou que a França deve pagar todos os anos de roubo que fez no Níger E também citou um pouquinho sobre a moeda que vai criar, ou vão criar Entre a aliança do Sahel, que são o Níger, o Burkina Faso de Braintra ao rei E também o Mali, reparem só Níger, a França deve pagar em dinheiro as dívidas de 65 anos de saque Então, segundo o General Tchiani, que é esse homem que está aqui no lado direito A França deve pagar em dinheiro todo o roubo que foi feito durante 65 anos de saque Então, durante a sua entrevista exclusiva, na segunda-feira, dia 12 de fevereiro de 2024 Em Niamé, que é a capital do Níger, em televisão nacional, no detalhe O chefe do Estado do Nígerino, Brigadeiro-General Tchiani, tranquilizou-se quanto à criação de uma moeda única para a aliança do Estado do Sahel Que decidirá no momento oportuno Então, segundo o General Tchiani, eles vão decidir criar a moeda única dos países do Estado do Sahel É um momento oportuno Essa moeda única, é que todo mundo aqui está à espera, pessoal Todo mundo aqui está à espera, essa moeda Porque ela é que é o último vínculo entre os países que fazem parte da aliança do Sahel e a França Porque, segundo a moeda que eles utilizam nos dias de hoje, que é o Franco CFA Essa moeda tem que ser emitida em França Então, estes países, como Malibro, que não é fácil, Níger Ainda continuam a utilizar uma moeda que é criada em França Além disso, além de usarem essa moeda Eles são obrigados a enviarem, todos os anos, mais de 80% daquilo que eles produzem Então, eles produzem muito dinheiro e eles não podem manter aquilo em reserva nacional Eles têm que enviar todo o dinheiro daquilo que eles produzem, mais de 80% para Paris Além disso, se eles quiserem fazer algum empréstimo Eles têm que fazer algum pedido especial para a França E têm que apresentar anualmente um relatório de contas do país Então, no meu próprio dinheiro, eu tenho que apresentar um relatório Eu tenho que pedir batatinhas para ter acesso a dinheiro esse que está em França Esse general Cristiane está agora aqui a mencionar Todo mundo está esperando quando é que vão lançar essa moeda A moeda que vai ser lançada Lembrando que não vai ser lançada de maneira única Ou seja, o Níger sozinho Mas sim, o Níger, Mali e Burkina Faso Vai ser uma moeda dos países, dos estados, do Sahel Então, tudo aquilo que está acontecendo até agora Vai ter o seu fim Ou vai ter um desenvolvimento muito bom Quando eles se livrem da moeda da França Porque Franco-Cefiá é a última ponta da neocolonização Desses países que fazem parte dos estados do Sahel E segundo o general Cristiane Além dessa mesma moeda A França tem que pagar 65 anos de saque 65 anos de roubo E olha só, uma curiosidade aqui Que ele mencionou em dinheiro Ou seja, mesmo o petróleo O ouro Tanto os minérios O próprio urânio Que a França estava a roubar muito no Níger Tudo aquilo que eles tiraram para a energia Tem que pagar em dinheiro Esse fato aqui é muito curioso Mas além disso, o general Cristiane também mencionou Alguns outros pontos que aqui vamos falar Agora, nesse vídeo Reparem só O general Cristiane observou que A França nos rouba há mais de 107 anos A França deve pagar em dinheiro As dívidas de 65 anos De pilhagem sistemática dos meus recursos E dos 42 anos Encontraremos um calendário Para que possamos estar empatados com a França Então, o general Cristiane menciona aqui o fato dos 107 anos E esses 107 anos Aqui está contado com a data Do estabelecimento Da colônia da França No Níger Isso que aconteceu Depois da Conferência de Berlim Então, houve a Conferência de Berlim Nos anos de 1884 e 85 E depois a França estabeleceu a sua colônia no Níger No ano de 1920 E o Níger só foi ganhar a independência Por aí 40 anos mais tarde O Níger só foi ganhar a independência em 1960 Então, reparem que Todo esse período Desde 1920 Até 1960 Houve uma pilhagem Aquilo que o general Cristiane chama aqui de pilhagem sistemática E também depois disso Houve a neocolonização destes países Através da moeda E de outros recursos Níger Só veio se tornar realmente independente Agora Estamos a falar agora Em 2023 Quando houve lá o golpe de estado No mês de julho de 2023 Foi feito pelo general Cristiane E os líderes da junta militar O general ainda disse que A moeda é um passo para sair desta colonização O estágio do Sahel tem especialistas E no momento apropriado Decidiremos e vamos decidir Inxalá Disse o chefe de estado Nígerino Então, o general Cristiane Disse que no momento oportuno Vão anunciar Como é Ou quando é que vão Lançar a moeda Dos estados do Sahel Então Tomara que o Níger O Burkina Fácil De Berenice E o Mali Anunciem O mais breve possível O lançamento dessa moeda Que todo mundo está à espera Porque segundo ele Já tem especialistas De então trabalhar Para o desenvolvimento Dessa nova moeda E tomara que anunciem Logo em breve Porque Esse é que é O último estágio De libertação Desses países Que fazem parte Do estágio do Sahel E eles vão passar Exemplo Para os países Que fazem parte Daquela região E não só Mas como Para o topo Para todo o continente africano Então Esse último estágio É o mais importante Na minha opinião Porque É aquele desligamento Econômico Entre esses países E a França E a França A 100% Mas eu quero aqui Ouvir a vossa opinião Se vocês acham que Realmente o Míger Vai levar em frente A ideia de fazer a França Pagar Por danos de roubo Porque Por mim Deberiam sim pagar Mas a pergunta é Será que eles vão levar Esse plano em frente? Aí também será Qual é que seria A resposta da França? Porque Esses países fizeram A colonização No continente africano Na sua maioria Não pagaram ainda As reparações Então Por mim Eles têm sim que pagar Alguém tem que pagar Pelos danos que se fez Nesses todos os anos Mais de 100 anos Que eles ficaram aí A colonizar De utilizar Mão de obra escrava Num continente africano Eu quero ouvir A vossa opinião Sobre esse tema Se realmente vão levar Esse plano em frente E também quero ouvir A vossa opinião Sobre Essa moeda Do chá de do Sahel Se vai sair ou não Quando é que vai sair Comente aqui embaixo Quero ouvir a vossa opinião E partilhe Nas nossas redes sociais Partilhe esse vídeo No vosso Facebook No vosso WhatsApp Para as pessoas Terem conhecimento De que O general Tchiani Falou Que a França Deve pagar Pelos anos Que fez de roubo No Ninja Tentamos a falar De mais de 100 anos De colonização E neocolonização Se inscreva No meu canal Do Youtube O link está disponível Na minha bio Nos vemos no próximo vídeo Um abraço a todos E Até a próxima Tchau Tchau Tchau